A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NOLAN, é bom ter recebido você. Muito obrigado por nos ter recebido. Primeiro, você gostou do Brasil? Eu amo o Brasil. Eu amo as pessoas brasileiras, eles estão felizes e estão full de energia e eles construem bons jogos. O que é o tema principal do seu panel? Eu sei que você vai falar, claro, sobre Atari e sua vida profissional, mas você vai falar sobre o VR e as novas tendências, não é? O VR é parte disso, mas também a ideia de procurar novos níveis, procurar novas oportunidades. Não se apressar o mesmo campo, e mais, e mais. E com as ferramentas de hoje, é possível fazer uma equipe de uma ou duas pessoas para criar um resultado extraordinário. E o que eu quero fazer é dar esperança aos jovens de jogo. Você falou, claro, sobre os primeiros dias, porque eu acho que nos anos 70, você estava apenas fazendo isso, não é? Bem, nós começamos com o Atari com R$500. Quando começou, foi apenas eu e meu parceiro. Muitas pessoas dizem, eu gostaria de ser um designer de jogo, mas eu não posso ganhar dinheiro. Agora você está ficando louco. Você trabalha no weekends. Você não consegue se achar. Você tem que manter seu trabalho. Você sabe, toda a ideia é ser inovador. Faz algo diferente. Você está em contato com o público aqui no Brasil. Eles estão dando tendência com você. E falam sobre a influência do Atari em suas vidas. Sim. Eu acho que ser o primeiro sempre te colocou em um lugar especial. E eles me acreditavam muitas coisas para mim. E era realmente minha equipe e tudo isso. Mas eu estou disposto a dizer, sim. Eu sou o comandante-in-chief, certo? Exatamente. E naquela época, você imaginou que o Atari seria legionário hoje? Sim, eu pensei assim. Eu não pensei que o Atari seria maior que a indústria de film. E eu não vi móvel. Porque, sabe, quando começamos assim, o flat-screen ainda não foi inventado. Então, a ideia de ter um tubo em um tubo em um tubo, não foi lá.